Daqui a pouquinho eu conto mais da previsão do tempo pra nós, como será o nosso fim de semana, hein? É isso aí, vamos lá. Infelizmente a gente tem algumas notícias um pouco mais pesadas também, depois a gente alivia o noticiário, a gente vai indo nesse equilíbrio, né? Eu começo com a Gabriele Freire, que tá aqui conosco pra falar de um crime. Seguiremos agora com a nossa Luísa Garonci. Luísa, muito bom dia pra você. Preparadíssima pra gente fechar essa semana do lixo? Como é que anda a coleta seletiva na sua cidade, hein? Essa semana a Luísa arrasou com a nossação do mundo vacinar. Até já, Arthur, daqui a pouco a gente fala mais. Beatriz Pataro também tá aqui conosco. A gente vai falar de dois assuntos relacionados aos idosos, mais dois assuntos. Primeiro um alerta, um alerta triste, mas depois a gente fala de coisa boa também. No mês de setembro de 2021, até ontem à tarde, ainda vai ter um pouquinho mais pra contabilizar aqui. Mas olha só, o que a gente tem pra média esperada de setembro? 46,6 milímetros, que é a média histórica, né? Segundo o IMET. E aí, a gente teve um mês que choveu muito pouco. Ainda assim, já chove pouco normalmente e choveu muito pouco. A região onde mais choveu foi lá a cidade do Gama, 28,4 milímetros. De resto, Brasília, né? Em seguida, Braslândia. Mas olha, Planaltina choveu pouquíssimo, Paranoá também. Por isso que o pessoal lá da região norte mesmo tá falando. Aqui não tem chuva não, Natália. Não chegou essa chuva não. Mas é porque tá chegando aos poucos, né, gente? Então, vamos ver esse resuminho? Como é que foi o nosso setembro de 2020? Então, essa questão da chuva. Chuveu abaixo do esperado, como a gente viu. Mas normalmente já chove pouco em setembro. Já em outubro, já é outro cenário. Vai mudar muito a situação. Porque é um mês que, claro, aumenta essa chance de chuva. Porque a umidade relativa do ar já dá uma subida. A gente observa que, ó, deu uma chuvinha e a umidade já sobe. Com o calor que ainda tá presente, vem a chuva. Então, pra meados de outubro, lá pro dia 15 mesmo, chuva mais frequente, mais volumosa. E aí eu chamo sua atenção pra essa média aqui, ó. 159,8 milímetros é o esperado pra outubro. Então, vai chover muito mais. E é assim que a gente espera, né? Chegar em todas as regiões. Vamos lá seguir com o nosso janelão pra ver como é que tá amanhecendo esse dia? Temos aí, ó...